Deus ao pastor Júlio César por tudo que venha compartilhando com nós e fazendo por nós, não temos nada a compreender, a compartilhar no seu coração e a receber vocês de coração também, que vocês possam continuar, que Deus possa usar vocês para estar vindo aqui e lembrar de nós, que nós também às vezes é excluído pela sociedade, mas com Deus nós estamos juntos, meu fardo eu carrego, mas fazendo a jornada eu não estou e eu agradeço por tudo que o Senhor vem fazendo por nós, o Senhor e os outros pastores que nos lembram de nós. Aleluia! Senhor, meu Deus, eu agradeço o pastor Júlio César por tudo que o Senhor vem fazendo por nós, o nome de Jesus, toda a obra que o Senhor vem fazendo na nossa vida, eu tenho certeza que a gente vai fazer obra na minha vida, que saiu esse mundo, para mim. Aleluia! Eu só pedi que Deus tenha misericórdia de nós, o pastor Júlio César, que Deus abençoe nós em todos os momentos da nossa vida, especialmente por esse vício que nós temos, que Deus dê um livramento e tenha misericórdia por todos nós, obrigado. Aleluia! Aqui ó, vai lá, só ela aí falou. Desculpa aqui sobre a minha roupa, vou agradecer o nosso pastor, primeiramente a Deus, nosso pastor Júlio César, vou agradecer quem doou, quem plantou, quem colheu e nos trouxe o nosso sobremesa, o nosso alimento, eu quero agradecer. Amém. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Amém! Aleluia! Amém! Graças a Deus! Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava pela praia, e alguns homens que lavavam suas redes, abatidos, ansiosos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Mas Jesus com sua voz, mansa e suave, disse pra eles retornarem ao grande mar, e uma voz que se levanta e o questiona, trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez, peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde, sobre a tua palavra agora, eu o lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Então Jesus levanta e diz mais uma vez, peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde, sobre a tua palavra agora, eu o lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Então vem almas, casadas e oprimidas. Almas, mudar a sua vida. Almas, o mestre quer curar suas feridas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu vou lançar. Eu vou lançar, eu quero almas. Eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu quero almas, o mestre pede almas. Eu quero almas, Ele pede almas. Igreja Santidade e Arrependimento Ajude a manter nossos trabalhos. Seja um colaborador das obras de evangelização. Ajude-nos a propagar a palavra do Senhor, através dos nossos cultos presenciais e dos nossos canais de evangelização nas redes sociais. Colabore com qualquer quantia. Sua oferta é muito importante para a manutenção dos nossos trabalhos. Faça sua doação através de uma de nossas contas. Caixa Econômica Federal Agência 3311 Conta Corrente 00002498-1 Banco do Brasil Agência 3491-6 Conta Corrente 47446-0 PagSeguro Banco 290 Agência 0001 Conta 0795-9992-4 Ou se preferir, através do nosso Pix, que está aparecendo na tela, ou do PicPay, arroba Igreja Santidade e Arrependimento. Fazendo sua doação, você também estará ajudando com as obras assistenciais da Clínica de Recuperação Santidade e Arrependimento. Ajude-nos a continuar distribuindo alimentos, roupas, agasalhos aos mais necessitados e resgatar e tratar dependentes químicos. Sua ajuda é muito importante para nós. Faça hoje mesmo a sua doação e ajude a manter nossos trabalhos. Igreja Santidade e Arrependimento São A. Cleitão Agenda Ó Cesc ano C ди A. A. C. Allen A. A. Obrigado.